Nem mesmo, no caso aí, é difícil ele falar com uma perseguição política porque ele fez um truque sujo de homem de negócio que torna qualquer um detestável em qualquer lugar, que é o seguinte, engano quem vai me dar dinheiro emprestado dizendo que eu tenho mais do que tenho para ter condições de levar o empréstimo. A defesa dele diz o seguinte, enganei, mas não prejudiquei, porque eu paguei o que eu devia aos meus credores. Agora, aí afeta um elemento central da imagem que ele sempre projetou, de ser um homem de negócio muito bem sucedido, capaz, portanto, de tocar a economia americana melhor do que o presidente atual. Pega, cola ou não? É, William, essa é a pergunta de talvez de um bilhão de dólares, não de um milhão. Sem dúvida nenhuma, pega. Sem dúvida nenhuma, a gente precisa entender o que é que está acontecendo com o eleitor médio americano que está fazendo essa escolha. As pesquisas estão sinalizando isso. A preocupação é mundial, né? A preocupação está na capa da Economist. Toda vez que alguma preocupação chega na capa da Economist, eu presto atenção. Então, eu acho que é isso. Então, eu acho que é isso.